Eu já conheço o Gui Santana há algum tempo e ele sempre se achou viril, belo, sedutor. Qualidades que o transformaram num Don Juan. Viram seu Insta durante as férias? Ele o sentou fotos ao lado do rei do camarote. Em matéria de realeza, Gui também se coroa como o rei da balada. Não é difícil vê-lo descendo combos para atrair várias meninas. Guilherme Santana é ligeiro. Se acha o pirulito de mel? Por isso, para dar início aos trabalhos dessa nova temporada do Pânico na Band, eu, do alto da minha inteligência, preparei uma surpresa para ele. Acompanhe a contagem regressiva para o início dessa matéria. Alô? Gui? Oi? Bom dia, é a Carol. Tudo bem? Tudo bem. E aí, como foi de festas? Ah, legal. Foi muito bom. Eu acabei de ficar sabendo que a gente vai gravar junto. E aí amanhã você precisa estar pronto umas oito horas para a gente passar e te pegar. Pô, mas de novo isso? É, de novo, meu. É verdade? É, é verdade. Às oito da manhã, então, a gente passa para te pegar. Fechou? Não. Sim, não posso mais falar nada, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Até amanhã. Tchau. Beijo. Ai, gente, Gui. Tá mais magrinho, tá top. Tô não. Tá animado? Eu não. Não, vai viajar. Olha o sol que tá. Vamos embora, né? Primeira gravação do ano. Tinha que ser com você. Meu sombra, uma pessoa tão legal para te acompanhar. Você não tá feliz? Olha, eu preferia o capeta, viu? Ah, Carol Dias. Traz boas recordações, cara. Será uma viagem inesquecível. Será algo muito bom. A gente vai transar? Não, não vai ser inesquecível. Na vida a gente só pensa em duas coisas, cara. A gente pensa em ganhar dinheiro e pensa em transar. Só. Você quer transar nessa viagem? Quero, agora. Eu já tô desencanado, já. Já sou outra pessoa. Eu sou um cara renovado. Quando você descobre que você tá bem com você mesmo, eixe, cara, vou comprar as pessoas com o meu dinheiro. É isso aí. Sou um cara do mal. Uma esperança eu tenho. Pelo menos transar. Eu também. Ai, ó. A ilha. Sabia. A ilha de novo. Eu não vou entrar no barco sem protetor solar. Da última vez foi que eu me queimei. Não acredito que eu tô aqui de novo. Não acredito. Mas por que você não tá gostando? Olha que legal. O sol, essa natureza maravilhosa. Eu gosto mais de fazenda. Você não imagina o que é? Você não tem noção? Ficar na ilha de novo, me queimar, passar fome. O ano novo traz novidades. E de repente, esse ano pode ser o seu ano da sorte. A gente já teve várias oportunidades. Se você não ficou comigo até hoje, é porque você não quer. Chega lá, vai ter o Japonei. Chega lá, vai ter o Edu. De novo. Caramba, pegou. Vem, Gui. Deixa eu ajudar. E aí, Gui? E aí, tudo bom? Beleza? Gui, você achou que ia viajar com a Carol? Eu achei que eu não ia pegar praia nem nada. Sei lá, ia fazer um rolê. Então, obrigado, Carol, por ter trazido o Gui até a Gui. Pode ir embora. Tchau. Boa viagem, Gui. Muita sorte pra você. A mina não vai, né? A mina chegar na hora, ela faz. Tchau, Gui. Cara, olha o barco. Armação. Olha. A partir de agora, você vai participar de um reality show. Nesse reality show, você vai ficar alguns dias confinados. A partir de agora também, você não vai ficar com o seu celular. Nesse reality, serão 10 pessoas. 9 delas têm uma surpresinha. E apenas uma delas é realmente uma mulher. Conviver com elas durante os próximos dias numa baita mansão. A sua função até o final desse reality show é ir eliminando elas até que chegue uma no final que você escolha, que você acha que é mulher e que você vai beijar no final do nosso reality, que se chama beija-saco. Não sei se eu tô falando sério. É verdade isso, beija-saco. A primeira participante. Alô, eu sou a Ria Lancia, aqui no programa. Tenho 21 aninhos, sou de Belo Horizonte. Adoro praia, adoro futebol. Gosto muito de maquiagem, trabalho com make-off de noivas. Prazer, me lancia. Tudo bem? Eu sou a Pera, eu tenho 21 anos. Nesse aqui em São Paulo, moro em Moema. Em relação ao Gui Santana, ele não é um tipo de homem que me atrai, mas eu acompanho ele desde a MTV e eu acho ele um cara engraçado. Quem sabe eu fique até o final, vai que ele me curte, sei lá. Pera, pode cumprimentar o nosso gala Gui Santana? Falou bom, Pera. Oi, gente. Eu sou a Mexerica. Tenho 25 anos. Eu gosto de sair, gosto de ir no shopping passear. E trabalho como hoster. Vou me esforçar o suficiente pra conquistar o Gui Santana. E aí, na minha rede é feixe. Oi, eu sou a Amanda, tenho 18 anos. Moro em São Paulo, trabalho como modelo fotográfica. Olá, tenho 18 anos. Sou abacaxi, pra aula de São Paulo. Eu gosto de malhar. Sinceramente, eu não é um homem que me atrai muito fisicamente, mas eu estou disposta a conquistar o Gui Santana. E vamos ver no que dá. Eu sou a Kiwi, eu sou de Fortaleza. Estou louca pra conhecer eles. Ele vai esquecer até a Carol quando ele me vir. Olá, eu sou a Goiaba. Tenho 25 anos. Sou de Cuiabá, Mato Grosso. Eu sou bem divertida, tranquila, calorosa como a minha cidade. Do que Santana como homem no metade. De rosto ele é até meio bonitinho, né? Mas de corpo, no escurinho, até que dá. Espero ficar pelo menos dois, três dias, não sei. Passando de hoje, tá ótimo. Sou a Uva, moro em São Paulo, tenho 25 anos. Adoro praticar esportes. Eu acho que ele vai me manter até o final. Vai dar um beijo na boca dele. Belo cacho. Olá, me chamo pelo nome Kaki. Tenho 22 anos, moro aqui em São Paulo. O Gui Santana, eu acho uma pessoa atraente. Espero que ele goste do meu perfil. E eu vou tentar fazer o máximo possível, entre aspas, me aproximar. Olá, participando real de Roma Maçã. Tenho 28 anos, sou carioca. Gosto de ler, andar de patins. O Gui Santana eu não conheço bem. Eu vi uma foto dele dois dias antes de entrar no reality. Como homem não me agrada. Malhaço. Agora, Gui, a gente vai pegar essa excelente embarcação e vai se direcionar para a mansão do Beija Saco 2016. Isso aí é a ideia do alfinete, isso aí. O cara me odeia. Você faz o que? Trabalho na noite, como hostess. Você faz o que? Eu sou modelo. Você. Trabalho com eventos. Eventos também, você. Eu estou fazendo curso de tatuagem. Tatuagem é para quem é da pegada mesmo, do tabacalho. Você não custa uma pegada para tudo? Eu sou um menino bobo. Nossa, tem que aprender muito. Você é mulher uva. É só atleta. É isso aí, galera. Olha o peito saindo aqui. Eita, nós. Olha, eu fiquei muito decepcionado. Quando eu vi o bolinho no barco, tudo aquilo que eu imaginei de coisas boas, tudo veio abaixo, com a bolinha absério, com aquela barba sem pintar. Eu queria ir embora. Vocês gostam de mim ou não? Não, né? Eu gosto, eu adoro. Eu vim de Fortaleza só para te ver. É mesmo? Sério? Ah, não compensa. Ó, seu peito está vazando de novo. Tu não gosta? Não, a visão bonita. Está tentadora, né? Não, mas é... Então, aí você está ouvindo. Da minha casa. Acordei cedo lá. Você achou melhor? Não. Você não achou melhor, não? Ah, não. Eu queria estar dormindo mesmo. E você está dormindo por quê? É, porque eu estou de férias aí. Ah, não. Então, mas a gente pode dormir juntos e tirar férias depois, né? Não. Eu acho melhor. Com fome, bicho. Com fome, come. Nossa, fome, Ana. Quem tem que ser mais... Ah, tem que ser mais... Aliás, você tem uma cara de tarada. Um pouquinho, assim. É? Esse olhão aí de você. Por que você não está bebendo? Bom, lógico que a beber não é um estômago vazio. Se não, eu fico louca e ninguém me segura. Quando você sai do corpo, o que acontece? Alguém fica com o corpo. E será que eu vou ficar com o corpo? Ah, não sei. Quer ver a gente de biquíni? Quero, porque é bom, né? É bom você ter uma visão, né? Você não acha que a gente deveria ficar pelado, não? A minha primeira impressão das meninas, assim... Algumas bonitas, outras nem tanto. Eu acho todas parecidas, mesmo com a mulher. Mas tem menina bonita ali. A minha intenção foi de que ele é muito diferente da televisão. Gordo. Ele estava super mal vestido, eu não curti. Eu achei ele bem tímido. Ah, eu achei ele bonito. Eu gosto de casa, assim, eu sou um gumongo, né? Uma pessoa atraente, você educar, sabe conversar. Ele está olhando muito os seios das meninas, né? Pessoalmente, eu acho ele belíssimo. Ele é um rapaz feminino, entendeu? Eu adoro homens femininos. É mais bonitinho, rostinho, só. Ai, que folha linda. Nossa, que luxo. O rei, o rei chegou. Está olhando? Melhor casa do ano. Que lindo, gente. Olha aquela vista, amiga. Nossa, que casa linda. Vai nadar aqui dentro também. Não, gente, aí não, né? Favela não, né? Vamos respeitar, gente. Aquela girafa ali, ó. A girafa ali. Eu achei bonitinha essas galinhas, sabia? Parece você, amiga. Caramba. Eita, noz. Suíte do presidente. Olha a câmera aqui, ó. E outra aqui também. Olha, que lindo. Que lindo. Cor de rosa. Que fashion. Olha os coelhinhos. Eu adorei essa cama. Muito garotinho. Amiga, não estou acreditando que ainda estou aqui, ó. Nossa, que lindo. Eu quero ficar com esse quarto. Tem espelho, tem tudo pra gente. Nossa, é esse mesmo que eu quero dormir com meu marido aqui. Meu Deus, eu vou fazer assim com ele. Ai, amiga. Nossa, que lindo. Ah, essa cama é minha, sai. Tem que ficar na outra. Comida, amiga. Vocês são privilegiadas. Já eu? Você está privilegiadíssimo. Você também, mas... 10 deus, a não ser que você está reclamando. Estamos no paraíso. Viva a minha mansão. Top. Quem me acompanha aí no banheiro? Eu. Porra, não era a resposta que eu queria. Pelo que eu percebi ali, algumas meninas são mais agitadas, outras não. Tem gente ali que parece ser um pouco barraqueira. Eu acho que tem umas que estão tentando se amostrar demais e fazer demais e tal, dar em cima do Gui demais, para tentar ficar até o final. Eu acho que essas vão rodar, tá ligado? Tem muitas meninas baixas. Caga pela boca. Uma brinca nova. Está representando um kiwi, ela é muito chata. Eu não tenho nada a dizer delas, eu não gostei de nenhuma. Eu não estou aqui para fazer amizade, eu estou aqui para ganhar o reality. Eu não quero ser amiga delas e achei nenhuma do meu nível. Nenhuma vai poder competir comigo. É capaz mesmo que alguém brinque por mim. Eu acho que elas são esforçadas e vamos ver o que dá aí. Muito boa noite, muito boa noite, Gui. Muito boa noite, meninas. Boa noite. Estamos aqui na primeira eliminação do Beijo a Sá. Dia corrido hoje. Vocês estão cansadas? Sim. Não estão muito animadas, né? Eu estou um pouco animado, porque a casa já vai dando uma desvaziada, né? Gui, você tem ali naquela mesa nove sapatilhas de bailarina e uma chuteira. Você vai entregar primeiro as sapatilhas de bailarina, por último vão sobrar duas e aí você vai entregar a chuteira para a menina que você quer que saia do reality. Entendi. Eu estou um pouco nervoso, foi um dia conturbado, cara. Foi um dia nada de cada uma de vocês aí, foi suficiente para, né? Quem sabe a gente pode se conhecer mais um pouco, não é verdade? Então, você vai ficar. Ai, obrigada. Qual que é a fruta? Desculpa que eu decorei. Bom, eu sei que é uma tarefa difícil. Para quem ficar vai ter a oportunidade de me conhecer melhor, tá bom? Obrigada. Pode ficar. Essa é a mulher melancia. Melancia, então, também continua no reality. Mais uma pessoa aí que eu pude conhecer um pouquinho. Claro que eu quero conversar mais com essa pessoa. Com essa mulher, não sei. Então, eu gosto de seriedade. Obrigada, meu marido. Vai servir? Vai sim, lógico. Kiwi. Essa pessoa aqui, assim como essa sapatilha está amarrada, eu vou soltar esse laço assim como eu quero que essa pessoa se solte para eu poder conhecer mais. Mulher maçã. Não, solte mais que eu quero te conhecer melhor. Essa pessoa aqui chegou muito quietinha, sem poucas palavras. Eu sou um cara que eu gosto de conversar bastante, só que estou achando que está muito calada. Então, eu vou dar mais uma chance para essa pessoa. ficar aqui, pode ficar. Eu não sei o que aconteceu com essa pessoa, mas essa pessoa, ela chegou falando bastante. E, em certo momento, ela ficou tímida. Mas eu gostaria muito que você ficasse. Que é a uva. Uva. Eu acho que essa pessoa aqui tem muito para me contar. Veio de longe, do interior do estado, assim como eu. Eu gosto de pessoas assim, pessoas humildes. Você é do interior do Paraná. Obrigado. Então... Boa quem é? Manga. Manga, gente. Então, Manga, por favor, pode sentar ali. Essa aqui me parece que é um pezinho pequeno. É um pé delicado que merece ficar, já que essa pessoa também, ao meu modo de vista, também tem um rosto muito delicado. Obrigada. Você pode ficar. Qual que é a fruta? É... Mexirica. Pode sentar ali, mexirica. Lembra que agora é o momento final. É agora que você vai escolher quem vai deixar o reality e você vai entregar a chuteira. Tem sim, mulher. Foi uma escolha difícil a que você fez para agora? Eu fui por eliminação, né? É... Lógico que é uma palavra muito comum quando a gente fala de afinidade, né? Eu não vou usar essa palavra aqui, afinidade, porque eu acho brega. Mas... Essa pessoa aqui... Eu não sei, cara. Ela... Eu não sei o que que... Está por trás do seu rosto. Eu não sei o que que... Quem você é? Faltou você me dizer quem você é. Quem você é? E é o seguinte... Ai, não quero que ela saia. Para ter o meu coração, precisa me conhecer. Quase? Muito. Essa casa aqui é pequena demais para nós dois. Boa sorte. Ai, não acredito que ela saia. Antes de você ir dormir. O quê? Hoje, você vai escolher duas delas para dormir na cama com você. É mesmo? Quem sabe você já chegar a alguma conclusão. Mas a cama lá é de solteiro. Não, é de casal. É bom que fica bem apertadinho. O cálculo já foi feito para ficar as duas meio encostando nele. Você acha melhor? Eu não acho nada. Eu estou lá no mato. Então, lá vai ter muita muriçoca para picar. Eu gosto de dormir, então eu acho que você não vai ter problema. Como assim não vai ter problema? Não vai falar muito. Sim, vou falar bastante. Não vai não. Vai escolher o mal. Qual outra fruta? E essa aqui? Manga. 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 Então, boa noite. Vai ser bem gostoso hoje. Boa noite e até semana que vem com mais um capítulo do nosso Beija Saco. Não precisa ir. Calma! Boa noite e até semana que vem com mais um capítulo do nosso Beija Saco. Para mais um capítulo que vem com mais um capítulo do nosso Beija Saco. Boa noite e até semana que vem. Boa noite e até semana que vem com mais um capítulo do nosso Beija Saco. C been Capítulo do nosso Beija Saco. Obrigado.